Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada e bem-vindos a mais um Unboxing. E o Unboxing de hoje é de Escola de Magia do Harry Potter. Isso mesmo, gente. Esse aqui também é um jogo que me pediram. Um inscrito aqui me pediu pra trazer esse jogo e confesso que eu também tava curiosa pra saber que jogo é esse. Ele é meio que parece um nudo, mas tem umas cartas aqui, umas figuras diferentes, então não sei, não sei o que esperar. É um jogo da Copag, 8 anos, mais de 2 a 4 jogadores, tem 90 cartas, 20 fichas, um tabuleiro, ó, já falei tudo aqui, né? Você acaba de chegar ao castelo de Hogwarts, é hora de começar os estudos. Assista as aulas, aprenda habilidades mágicas e seja o primeiro a passar no teste mágico de nível ordinário de magia. Ó, como vocês podem ver, que eu falei, parece um ludo, né, gente? Eu acredito que realmente seja um ludo, mas que tem algumas coisas diferentes ali. Vamos lá ver qual é dessa escola de magia aqui, né, gente? Ei, que negócio difícil. Olha, tá difícil esse plástico aqui. Bom, vamos lá, né, gente? Ver se alguma magia acontece por aqui. Vamos deixar aqui do ladinho, vamos lá. Começando aqui pelas nossas regras. Ó, não parece que é muita coisa, então é um folhetinho mesmo, ó. Esse aqui pelo menos é aquele folhetinho mais brilhante, sabe? Não é só um papel. Quer dizer, é um papel, mas é mais bonito. Aqui nós temos cartas de alguns personagens do filme. Draco, Hermione, Harry, temos a Luna, Cédrico, o Cedri e o Rony. Ó, já destaquei tudo aqui com vocês, sem querer, gente. Bom, as cartas, ó, elas são durinhas até. É um material legal, na minha opinião. Então aqui temos alguns personagens. Ó, pelo que a gente pode ver, tem cores diferentes aqui, ó. Ó, vermelho, aqui tem o verde, azul e amarelo. Será que tem mais? Enfim, aqui nós temos algumas fichas, ó. É do mesmo material da carta. Quer dizer, não sei. Acho que a carta é um pouquinho mais grossinha, mas ele é legal também. Então temos aqui uma garrafinha, uma poção, eu acredito. Folha, uma pena, um sei lá o quê. Ah, não sei o que que são. Mas vamos colocar ali do outro lado. Temos aqui o nosso tabuleiro. Ó, você já vê atrás do tabuleiro como é. Ele é um tabuleiro mais simples. Não é tão bom, mas também não é tão ruim. E assim, gente, eu achei meio parecido com o Ludo, pela questão aqui, ó, desses caminhos e se encontrarem e tal. Mas ele não tem aquele negócio de você ir andando assim, em volta. Então, acredito que seja ali uma referência do Ludo, mas que a proposta é um pouco diferente. Não sei. Vamos ter que jogar pra saber, né? Aqui nós temos nossa base. Ó, essa base é uma base mais simples, eu acho. Um plástico meio diferente. Acho que é pra colocar aqui, ó, os nossos personagens. Não, isso aqui é verde. Ah, pelo menos ele fica firminho, ó. Não é aquele... Tem umas bases que você coloca que, olha, eu vou te falar, viu? Muito ruim. Mas essa aqui é boa. E aí, aqui nós temos dois montinhos de carta, gente. Vamos abrir pra gente ver também, né? Ah, eu gosto de abrir esses papelzinhos, assim, com carta. Parece um docinho. Ai, tô brincando, gente. Não, às vezes parece mesmo. As nossas cartas são assim. Elas são mais molenguinhas. Esse aqui é a poção amortêntia. Temos a poção sorte... Eu ia falar sorte linguida. É sorte líquida, gente. Poção poli-suco. Ai, mas é uns nomes também, né? Ó, tem aqui defesa contra as artes das trevas. Gente, eu tô achando que esse jogo é diferente do Ludo, como eu falei que era. Ó, aqui tem umas bolinhas que eu acho que é o nível do bicho aqui, ó. Ó, tem as cartas verdes, tem as laranjas, as vermelhas. Ai, eu tô achando que não tem nada a ver com Ludo. E eu tô aqui falando pra vocês que parece um Ludo, né? Eu não sei nada sobre esse jogo, tá, gente? Faz um tempo já que eu vejo ele, assim, nas lojas. Mas eu nunca procurei nada sobre esse jogo aqui. E eu também não gosto, gente, sabia? Eu não gosto de procurar nada sobre os jogos. Porque eu gosto de, quando eu comprar, eu ter a surpresa mesmo real, assim, de ver o unboxing. Assim, de ficar imaginando o que, pra que que serve isso. Então, eu gosto. Eu não gosto de ficar procurando, não. Ó, aqui nós temos as cartas de cores azuis. As roxas. Ai, adoro roxo. Feitiços. Ah, previsão. Ai, gente, tá parecendo que é legal, né? O jogo. O que que vocês acham? Vocês que não conhecem também, o que que vocês estão achando, gente? Vocês acham que é legal? Porque, pra mim, tá parecendo bem interessante o jogo. Acho que não temos mais nada dentro da nossa caixa. Mas a gente gosta de procurar, né, gente? Vai que vem algum segredo aqui, alguma magia que a gente não sabe, né? Não tem. Agora eu quero agradecer os membros do meu canal. Obrigada pelo apoio de vocês, gente. Um beijinho. E Deus abençoe cada um, gente. É muito importante o apoio de vocês aqui. E caso você também queira ajudar o nosso Qual é a Jogada, clica no botãozinho Seja um Membro e você já vai estar contribuindo, ok? Gente, eu já tô super curiosa pra saber como que é que joga esse jogo aqui. O que que é desse jogo. Pra ver se tem alguma ligação mesmo com o Ludo ou não. Se você já sabe, coloca aí, gente. Assim, ó. Sim, tem a ver com Ludo. Ou não, não tem nada a ver com Ludo. E já fala aí o que que você achou desse jogo aqui, gente. Porque eu já tô curiosa. E fique ligadinho que logo, logo, como jogar dele vai estar aqui também no Qual é a Jogada, tá? Aproveita, deixa o seu like, compartilha o nosso vídeo. Se inscreve se você não é inscrito, ok? Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!